Sejam bem-vindos ao Antes de Você Comprar a Soraka Emissária da Lu, opa, da escurida, não, peraí, a Soraka Jornada Imortal. Em termos de qualidade visual, essa skin é uma vitória, mas em animações temos aqui mais uma polêmica. A empresa simplesmente reaproveitou quase tudo de suas skins lendárias anteriores, o que abre mais uma discussão sobre como definir o tier de uma skin. Note que aqui ninguém contesta que seja uma lendária, mas sim a reutilização de tudo. Me atenda ao que a boneca entrega, tem tempo que eu não ficava tão encantado com a skin. Tudo aqui é fluido e de uma riqueza visual incrível. Espadas, lagoas, pétalas, unicórnio. A empresa nos apresentou um personagem que facilmente poderíamos ver em um filme de fantasia nos cinemas. Chega a ser engraçado que a Riot se meta em mais confusões com um produto que é bom e que entrega com qualidade toda a sua temática que propõe. Lembrando que essa situação em nada ativa o brilho da skin, mas fica com aquele sabor e sabor de poxa Riot mais uma vez, facilmente ela vai aparecer no nosso ranking anual de melhores skins. Mas quando a discussão se sobressai ao resultado, é no mínimo coerente repensar o que se anda fazendo. Aconselho a compra. in ajeita in ajeita ina in in ajeita que ? aBooks